E aí galera, voltei de novo, agora eu vou gravar esse Gran Via Gran Via 2014, né Tá aqui na Fiatrans Rio também Deixa eu já mostrar o painel dele Painel dele, Mercedes Boto no motorista, sobra um dele Passar lá pra trás Passar lá pra trás Esse é o Gran Via, gente Deixa eu ver a parte de trás aqui Mostrar a traseira dele Isso aí galera, não muda muita coisa, mais lanterna também Isso aí, daqui a pouco eu gravo mais Valeu gente E aí 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 Se inscreva no canal.